Vai começar o filme que você mais gosta Tô preparando a nossa pipoca E esse barulho de chuva pra gente dormir Um chocolate amargo que você amar Todas questões de ter aqui em casa E mesmo sem te abraçar Eu sempre vou ser aqui Já são dois anos sem você E nada mais eu te esquecer Eu sei que você tá tão bem Cuidando do amor que a gente tem E esse tempo sem te ver Foi a resposta pra entender Que o nosso sentimento vale além Tem anjo agora dizendo amém DJ MAMASTER Oi, escuta Eu sei que é tarde Não era nem pra tá ligando Minha culpa Era pra gente tá juntinho Se eu mando e beijando Me desculpa Não valorizei seu amor E acabou te afastando Ei, tá escutando A vida é minha e o coração é seu O sorriso é meu e o motivo é você Te amo Te amo Não tenho dúvidas pra te falar Que a eternidade é o limite O infinito e a metade do plano Eu posso te amar Te amar O teu olhar me leva ao paraíso O teu sorriso é tudo que eu preciso Não tenho tempo pra esperar Uma vida é pouco pra te amar Deixa eu voltar Deixa eu voltar O teu olhar me leva ao paraíso O teu sorriso é tudo que eu preciso Não tenho tempo pra esperar Uma vida é pouco pra te amar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Do seu lado pro nosso cantinho Deixa eu te amar A vida é minha e o coração é seu Sorriso é meu e o motivo é você Te amo Te amo Não tenho dúvidas pra te falar Que a eternidade é o limite Infinito e a metade do plano Eu posso te amar Te amar Te amar O teu olhar me leva ao paraíso O teu sorriso é tudo que eu preciso Não tenho tempo pra esperar Uma vida é minha e o coração é seu Uma vida é pouco pra te amar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar O teu olhar me leva ao paraíso O teu sorriso é tudo que eu preciso Não tenho tempo pra esperar Uma vida é pouco pra te amar Deixa eu voltar 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 O seu lado pro nosso cantinho Quem era eu? Antes de você chegar Quem era eu? Antes de saber o que é o amor E você me mostrou Que tudo é pra você O sonho já não é mais meu E na TV Só tem desenho animado E eu assistindo do seu lado Quem diria que um amor infinito Cabia num abraço Foi Deus que pôs você na minha vida E hoje sei que sem você sou nada Um pequeno sorriso me esperando na porta de casa DJ Master Foi Deus que pôs você na minha vida E hoje sei que sem você sou nada Um anjo aprendendo a caminhar porque não tem mais asa Quem é pai Quem é pai Quem é mãe Sabe muito bem do que a gente tá falando Os nossos anjos Nosso maior amor do mundo Faz sorriso lindo Foi Deus que pôs você na minha vida E hoje sei que sem você sou nada Um pequeno sorriso me esperando na porta de casa Foi Deus que pôs você na minha vida E hoje sei que sem você sou nada Um anjo aprendendo a caminhar porque não tem mais asas Me diz quem é que não desaba DJ Master Muito obrigado